Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter, o meu novo projeto para falar sobre a NBA. Cobrirei toda a liga com as novidades, notícias, estatísticas, transmissões dos jogos, enfim, tudo. Segue lá, Resenha Basquete, para ficar por dentro da NBA. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o menino, Tim Smith, jogador do Oklahoma City Thunder, no Canadá, enfrentando aí Kylar e Demar DeRozan. Esse palco que não me é estranho, né? Fui campeão aqui do Slumdunk, fui campeão também. Campeão não, né? Venci o All-Star Game sendo MVP e também venci o jogo dos novatos. A bola vai subir para mais um jogão aí da nossa temporada regular na NBA. Vamos partir para cima do Toronto. Vamos lá. Primeira posse de bola é nossa. Russell Ashbrook, vou dar a volta aqui, ó. Calma, me solta. Isso, vem. Vem, vem, vem. Isso, cafezinho. Vamos. Para três! Abrindo os trabalhos. Isso, todo mundo marcadinho, hein? Todo mundo marcadinho, hein? Fica nele. Não dá a volta aqui, ele vai tentar dar a volta. Eu estou vendo. Não, 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 sai, sai, sai. Ai, sai, Valenciunas, sai. Sai, Valenciunas. O Lodipo, a parede aqui, ó. Vem. Bate na massa, garoto. O Lodipo, devolve. Isso, vamos para três. Para três! Vai, começou de mão quente. Começou de mão quente, ó. Pode ir para cima aqui, ó. Vem. Calma, Russell, vem. A parede vai vir. Calma, Russell. A parede vem. Bate na massa. Isso, a proteção veio. Para três. Começando os trabalhos. Isso. Volta, Robertson. Volta, Robertson. Vai. Payne. Devolve, Payne. Isso. Calma. A parede é isso. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Vamos dentro, vamos dentro. Ih, já fui. Uh, foi para a cravada lá no segundo andar, o garoto. Ah, não, não, não. Deixou o cara sozinho. Sai, sai, sai. Cheguei. Uh, fui de brado. Caí no jibre. Não defendendo. Defesa, defesa. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Sai, sai. Isso, cheguei. Isso, agora... Ah, encosta no cara. Rebote. É meu. Ah, não. Não peguei o rebote. Vamos, vamos, vamos. Segura. Vem, Robertson. Para três. Chuta. Isso. Para três. Confia, cara. Chuta. Vai terminando aqui o primeiro quarto. Oh, oh. Calma, calma, calma. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vamos. Olha só, cara. Que isso. Vamos iniciando aqui o segundo, o quarto. O time vai jogando muito bem, acertando muitas bolas de três. É assim que é bom. Isso é que é gostoso. Vamos voltando então aí para o segundo quarto. Vou iniciar aí, segundo quarto, no banco aqui, no Canadá. O time vai vencendo 34 a 26. São oito pontos de vantagem. Vamos ver se a gente consegue manter aí. Esse time do Toronto é um time forte, né? Uma potência da Conferência Leste. Vamos lá. Vamos simular para ver se a gente entra no jogo aí. Vamos. Segura. Vem. Cola aqui. Vamos, Russell. Picado nele. Russell Westbrook. Fedeu aí. Rebote. Ofensivo. Crava. Uh. Isso, garoto. Aro. Rebote meio aqui. Isso, lá no alto. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Vai. Oladip. Oladip. Para três. Flash pass para ele. Olha que passe maravilhoso. Victor Oladip. Bola de três pontos. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo aqui. Estou marcando o DeRozan. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo aqui. Não, 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 não. Ah, soltou. Soltou. Ah, o cara está sozinho. Ele é sova olhando, cara. Bom, vamos iniciar o terceiro quarto, né? Já que no segundo quarto eu não joguei muito. Fiquei a maior parte do tempo no banco. 57 a 52. Jogo equilibrado. Olha que imagem de Toronto, né? Que imagem maravilhosa. Já falei e vou repetir. Tio K precisa colocar mais isso nos jogos, né? Muito bom. Corre lá. Isso, pirulito. Ai, não. Quase, quase. Só um tapinha na bola. Calma. Proteção, proteção. Proteção. Sai, sai, sai. Ai, ai, não, 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 não. Sabia que essa bola ia cair, né? Não, ai, não, 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 não. Volta, volta. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Não. Boa, garoto. Vai subir ninguém. Aqui não, neném. Contra-ataque. Não, calma, calma. Segura, segura. Protegei, protegei. Vai, Leandro. Baixa na massa, vai. Vou pra três. Vou pra três. Pra três. Defesa voltou já. Defesa voltou já. Pega ele. Isso. Rebote. Ah, essa bola caiu. Não acredito. Calma, Payne. Payne. A parede. Calma, Payne. Precisa ficar ciscando. Calma, Payne. Solta, solta. Vem, vem, vem. Ai, que demora, velho. Agora. Ih, ih. Sozinho. Pra três. Ai. Aro. Rebote. É meu. Segundo andar. Vamos. Oitavo rebote do menino time, hein. Contra-ataque aqui. Não, segura, segura, segura. Aparece alguém aqui. Vem, Payne. Volta pra quadra, Payne. Ai, ai, ai. Vai. Levando. Rebote. Ofensivo. Crava, garoto. Que bandejinho, o quê? Crava nessa bola. Olha aqui, rebote ofensivo maravilhoso. Não, 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 não. Ai, Solen, já step back, cheguei. Não, não, rebote. Isso, Collison. Rápido. Tem que ser rápido, Payne. Vem aqui, vem. Que eu vou pra três de novo. Vou pra três de novo. Meu Deus do céu. Mais uma. Cameron Payne. Cameron Payne. Aproxima lá, aproxima lá. Vem. Vem, Payne. Isso. Já fui pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Vamos jumpear. Chorou e caiu. Tem que confiar no jump. Russell, a parede é que vem, ó. Não, pro outro lado, Russell. Calma, calma. Isso, garoto. Vambora. Vambora na zona morta. Pra três. Tá pegando fogo, garoto. Não, 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 não. Dou botinho, dou botinho, dou botinho, dou botinho, dou botinho picado. Calma. Não trabalha. Isso, trabalha, trabalha. Rebote. Ofensivo. Boa. Oh, meu Deus. Meu Deus, Andy, man. Olha a raça do Adams, cara. Que isso, que monstro. Que raça que ele teve agora com dois rebotes ofensivos e ainda cavando a falta. Vamos lá. Iniciando os trabalhos no último quarto. O time vai perdendo por três pontos, mas ainda dá pra buscar. O jogo tá bom, tá muito bom o jogo. Caçando o DeRozan. Esse matchup aqui não é muito bom não, porque ele é muito rápido, ó. Ó, no giro sai. Ai, sai daí, Valanciunas. Ai, essa bola caiu aí. Eu não acredito nisso. Boa. Pirulito roubado. Vamos, vamos, vamos. O Ladipo, o Ladipo devolve, vem, vem, vem. O Ladipo, solta essa bola, o Ladipo. Porra. Ih, rapá. Ih, rapá, fechou o tempo. Olha, o DeRozan ficou malucaço. Rebote ofensivo. Defensivo. Vamos, vamos, vamos. Os caras saem voados já. Ninguém aparece pra receber, né? Olha que passe. Que passe arriscado. Não era ele não, hein. Mas que passe arriscado. Cola nele. Cola nele, o Ladipo. Fake. Fica nele, Adams. Por cima. DeRozan. DeRozan. Corre no DeRozan. Ai, vai ter que correr. Não. Não deu tempo. Ah, oh, tá pi... Ah, não. Não. Olá, Ladipo. Vem, vem, Adams. Não, você é no perímetro não, né, Adams? Ih, aqui, na esquerda. Boa. Ah, o Russell Westbrook. Que como uma flecha passou. Muito bom. Calma. Passei, Westbrook. Calma. Rebote ofensivo é mil. Calma, vambora. Rebote ofensivo pro Eliassovo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Boa. Boa, garoto. Pirulito, vem comigo. Isso. Isso, garoto. Maltratando o aro. Showtime. É em Toronto. Olha o Lowry. Tá marcado. Excelente marcação do Russell Westbrook. Rapidinho, Eliassovo. Pô, Eurostep. Uh, cai não, garoto. Sai daí. Sai da frente. Sai da frente. Menos de um minuto. 103 a 101. Calma, não, não, não. Segura, segura. Vamos. Pra três. Russell Westbrook. 106 a 101 vai vir falta, não? Não vai vir falta? Meu Deus, cara. Olha o passe que ele deu. Que isso? Lateral bola. Lateral bola. DeRozan. Ai, caiu. 108 a 104. Agora eles vão fazer falta, né? Agora eles vão fazer falta. Oladipo. Falta no Oladipo. Lance livre. Lateral bola. 110 a 104. A vantagem é boa. Falta no menos de 30 segundos. Todo mundo... Não, 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 não. Não peguei. Ai, não caiu o rebote é meu. Não caiu o rebote é meu. É, tá saindo da jaula o meme, hein? Tá saindo da jaula. Foi Steam All Defense. Moleque tá subindo muito de produção. Na defesa. Lance livre. 37º ponto aí do garoto. Se eu não me engano, o carrer raio dele é esse. É 37 pontos. 38 pontos. Ai, não, 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 não. Ai, caiu. 112 a 107. Vem em mim aqui, vem. Vem em mim. Ah, me falta não? Me falta. Mano, se eu não me engano, é o carrer raio do menino Timo, hein? Vou dar uma confirmada depois lá no menu. Mas se eu não me engano, é o... Ih, caiu. É o carrer raio, hein? A maior pontuação do Timo Smith na sua carreira. Que era de 37, se eu não me engano. Se eu não me engano, era de 37, né? Vou dar uma conferida depois. 40 pontos pro menino Timo. Vai acabar o jogo. Vitória vai ser de OKC. Ih, deu o aro. Ah, deu mais tempo, mas mais um rebote ali. Vai acabar o jogo. 114 a 107. Vitória do Oklahoma City Thunder em Toronto. Bate palma, aplaude. 40 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. Ficou 1 assistência do Triple Double e 1 bloco. É, o menino Timo Smith jogou muito hoje. Se eu não me engano, é a maior pontuação da carreira do menino Smith. Vou dar uma olhada depois, assim que acabar esse vídeo aqui, pra falar pra vocês. Galera, eu já vou ficando por aqui, porque... Bom, agora são exatamente 2 horas e 58 minutos da madrugada. Não vou conseguir gravar outro jogo, né? Porque senão eu vou ficar fazendo só merda durante o jogo, né? Porque já vou estar cheio de sono. Então eu vou ficando por aqui já. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Lembrando que essa semana eu vou tentar postar bastante vídeo, já que eu tô de férias aí do meu trabalho. Beleza? Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre divulguem o trampo, né? E não esqueçam de seguir lá o nosso Twitter sobre a NBA, né? O Resenha Basquete. Valeu? Vou ficando por aqui. Valeu. E fui! Beep!